Eu vi! Eu vi! E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Alec! E eu sou o Lau! E hoje nós vamos jogar capítulo 3 de Pop Playtime! Sono profundo! Após o acidente de trem, você agora se encontra preso nas profundezas com um novo objetivo à vista! Quem aí lembra que o outro episódio acabou com a Pop largando a gente lá no trem? Não! Você viu tudo, gente? Esse catnap é bizarro, hein? Eu achei que o catnap ia ser bonitinho assim, uma pelúcia fofinha! Esse é fofinho! Mais ou menos, na verdade, olha o tamanho da bunda dele! Bora lá! Novo jogo que eu tô muito ansiosa! O jogo lançou hoje, galera! Hoje! Play nisso! E não esquece de deixar o like aí, hein? Olha aqui no canal se você se inscreveu! Se não, se inscreve aí! E deixa o like! Play time! Eu adoro essas... Hora de brincar! Sorria todo dia! É... Quando ficar mal, não deve se irritar! Os Smiling Creators vêm cantar! Sorria todo dia! Ai, que fofo, gente! Eu amo esse clipe! Começamos já com aquele trailer, né? É! Que teve spoiler! E mãe, esse fala português! Que legal! Ai, é que eu não consigo dormir! Calma! Vamos ficar bem, pessoal! Eu prometo! A ventania sempre passa! Em algum momento! E agora? Mãe, eu não mais safado! Tá dormindo no sofá! Sem vergonha, né? Olha lá! Ó, o Cat Nap! Chegou! Ó, o Cat Nap é tão bonitinho no trailer! Cat Nap! Por favor, nos ajude a dormir, Cat Nap! Nós precisamos, Cat Nap! Por favor, nos ajude! Dormir, dormir, dormir! O que eu mais... Um dos que eu mais gosto é o Hoppy! Mais do que o Cat Nap, sério! O meu preferido é o Bubá! Gás mortífero, galera! Ah lá! Beleza! Será que agora começa? Todos conhecem Huggy Wuggy e Poppy Play Time! Mas suas crianças estão seguras com o último brinquedo da pauta! Play Time Co! O que vocês acabaram de ver aqui são as Smiling Creators da Play Time Co! Uma série limitada de desenhos pensada para celebrar o lançamento dos brinquedos de mesmo nome! Mas ambos agora enfrentam a repercussão gerada por um novo membro importante do grupo! Este... É Cat Nap! E como os outros da mesma linha, você puxa o rabo dele... E... Parece bem inocente! Entretanto, pais do país inteiro estão reportando que seus filhos estão passando por pesadelos estranhos e até violentos! E ao lado deles, seus pequenos e sorridentes bonecos Cat Nap! Agora, com o crescimento dessa controvérsia, a Play Time Co! anunciou o recall... De todos os brinquedos do Cat Nap da linha Smiling Creators... Não, eu não vou devolver... Cadê o sac-net? Cadê o sac-net? Hã? Mas o dano causado vai desaparecer fácil assim? Eu não vou ter fofinho, eles estão tão bonitinhos! Mas é muito fofinho, ó! Uma coisa parece assertivamente certa... Suas crianças não estão de cura com o Cat Nap! Tchau, Cat Nap! Eu não tô segura com você! Tchau, obrigada! Tchau! Carrega! Oh! Galera, é assim que já começa! É a mão do Cat Nap, mãe! Olha quanto molho de ketchup tem no chão! A pelúcia ali! Mas esse é o Cat Nap, mãe! O que ele tá fazendo? O esgoto! Ele vai nos levar pro esgoto! Eu tô passada, chocada! Você viu que é o Cat Nap, né? Ele... Ele tá com a gente? Sim! Galera! Mãe, a mãozinha! A gente tá no esgoto, será? Tá tudo desmoronando! Mãe, o Cat Nap tá lá dentro! Alec, as paredes estão se fechando! Acha um lugar pra subir! Rápido, pula em tudo aí! Senão a gente vai virar esmagadinho já no começo do jogo! Vamos lá! Ah, vou ser esmagado, mãe! Ah, não, Alec! Eu não quero morrer já! Sério que a gente já vai começar esse jogo... Morrendo! F, F, F pra gente, galera! Gente, deixa o like aí e comenta pop playtime 3 aí, hein, ó! Comenta aí que você pode ser o próximo nome aqui na plaquinha, hein, gente? Mãe, eu não sei o que tem que fazer... Olha pra cima! Lembra? Às vezes tem aqueles troços pra segurar, pra puxar com a mão pra gente ir! Rápido, Alec! Eu já não sei! Mãe, eu já não lembro nada na dica de nada! Opa! Olha ao redor pra procurar objetos onde pode se segurar pra se levantar! Ah! Aí eu falei... Tem que ter algum negócio pra se segurar! Olha lá, gente! Tem uma escada até, mas eu vou pegar o troço que é mais divertido! Ui! Ha! Eu tava com saudade desse negócio de puxar as mãozinhas... Ih, caiu! Ui! Galera! Que lugar incrível, Alec! Opa! Onde você parou? Onde você tá indo? Você nem sabe se é isso que tem que fazer! Olha em volta! Onde que a gente tá? Pera, galera, eu não lembro de ter visto esses barris no treino! Ah! Virou, virou picadinho! Que legal! Que soldado! Opa! Botão vermelho, Alec! Botão... O que que você tá fazendo? Poxa, você tava de ponta cabeça! Onde você tá indo, menino? Não sei! Pra morte, certeza! Ué! Uma porta ali do lado, Alec! Aqui, ó! Eu acho que você tem que... Pera! Deixa eu subir! Ah, menino! Control pra A! Por que que a gente vai ter que agachar a Alec? Mãe! O Banzo! O Banzo! Não vai ter mais jogo do Banzo, então? Todas as pelúcias... Ah, meu Deus! Aquilo era os Huggie Wuggies? No chão, eu vi um monte de coisa colorida! Pera, pra onde você tava olhando? O que eu vi? É o fio! Não tem nenhum lugar que eu olhei! Vai, bora pesquisar o que que a gente tem que fazer por aqui! Pesquisar? Sim! No Google ou no WhatsApp? Explorar! Ah! Gente, quanto molho de ketchup! Ah, não! O que que é isso? É uma... Ai, no sangue! Não, é cachoeira de ketchup! Ó, as baratas tão comendo, lambendo ketchup, gente! Não, é as baratas dos humanos! Ó, tem outro Banzo aqui, mãe! Alguém realmente não gosta do Banzo, né? Ai, coitado! Gente, eu tenho medo de barata! Que nude, irmão! Eu já sabia que o barato matou, irmão! Agora vai lavar sua mão, por favor! Já... Ai, o dinossaurinho, galera! Eu gostava tanto do dinossaurinho! Não dava pra subir nada ali, né? Não dá pra apertar nenhum botão desses? Por aqui, eu acho. O jogo já começou tenso, né? Já começa tenso, já dá pra saber que esse jogo vai dar dor de cabeça, galera! Alguém aí já jogou? Lançou hoje, gente! Aqui! Achou? É pra ir mesmo? Não, em algum lugar a gente não entrou. Essa sala não dá pra abrir? Ah, tá! Boa, a gente tava na... Ah, mãe, tem luz vermelha, vai dar ruim! E tem câmera! Alguém tá espionando... Eu ouvi um barulho, você ouviu? Eu ouvi também! Ai, meu Deus, gente! Uh, o que é isso? Mais Banzo, mais bichinhos! Gente... Ah, fila, amor! Pera, pera, vamos pensar! Calma... Ah, meu Deus! Ah, não dá, não dá! Acho que você tem que ser mais rápido, Alic! A gente tem que chegar naquela... Tem uma plataforma ali no meio, você viu? Ali, tá vendo? Acho que você vai... Ó, espera subir aqui, aí vai bem rápido e pula na plataforma! Pera agora, pera! A gente tem que ir naquela... Hora que subir já vai rápido pra pula... Vai, aqui do lado! Vai, pula! Uou! É, ninguém pode com a gente, não! Tá, então você já sabe como... Ah, Alic, você olhou pra baixo? Ah! É... É a fumaça tóxica! Se a gente cair... É veneno, venenado, venenoso! Uh, você tá muito bom! Ah, não! Ah, não! Ah, não, Alic! Ah, não! Mas o jogo não é do Rick and Rick, é do Catnap! Mas com o... A gente não sabe se o Catnap fica aqui... Será que o Cat... Ui! Na morra! O Catnap não gosta de ventilação também? Deve ser... Mesmo as ventilações, deve ter alguns ventiladores, que daí ele pode programar pra soltar a fumaça dele. Imagina se... Ele não deve gostar. Se lançar a fumaça dele... Ui! Se lançar a fumaça dele aqui, já era! Já era, a gente falece na hora! Ai, a Daisy! Podia aparecer! O que ele tá escrito? Coloque a bateria na tomada para fornecer energia... Ah, começou essa palhaçada de bateria. Encontra a bateria, Alic! Pra gente poder colocar. Bateria do Bambãe! Bambãe mais... Fita. Primeira fita, galera! Tá, bora! Ok, senhora Harper. Por favor, explique a situação em detalhes. Escutem. Bem como toda noite. Todas as crianças estavam indo dormir. Foi pacífico. Quieto. Ketner colocou a fumaça vermelha no quarto. Então, de repente, teve um grito. Pesasivos acontecem, eu sei, mas isso... Quer dizer, pupilas dilatadas e lábios trêmulos. A forma como os olhos dela apontavam pela sala. E eu juro, a mão dela tava na minha. Eu senti o sangue dela borbulhando sob a pele. Ela viu algo também. Algo terrível. Ela... Ela... Eu sinto muito. Eu não queria... Senhora Harper, vamos prover os melhores cuidados que podemos oferecer. Tem minha palavra. Mas isso é importante. Marie descreveu o que ela viu? Sim. Um monstro, ela disse. Disse que era... Cinco... Cinco anos, o que tinha que arrumar o churro? Deus, eu consegui sentir o seu coraçãozinho batendo. Pra ela tava bem ali. E os movimentos dela eram selvagens. Braços debatendo, pernas chutando. Eu queria falar com ela. Ver como ela tá linda. E eu tô... Eu preciso ouvir a voz dela agora. Su... Não seria recomendado, senhora Harper. Tem tantas preocupações das quais precisamos cuidar agora. Mas os sinais de trás são normais e vamos continuar monitorando. Ela vai ficar bem. Me perdoa, Tisa. Não me conforta. Só me devolve, minha garotinha. Meu pai amado. Galera, parece que ela tava descrevendo o que aconteceu. Ah, não. Olha, que bonitinho. É uma almofada. Sabe o que eu achei que tava fazendo? Que ele tava deitado, né? Tava assistindo TV, né, galera? Deitadinho. Só fala, olha esse lugar. Não, ele tava dormindo. Porque o olho tá fijado e nem tem TV, não. Ah, eu gostei desse lugar. Olha que bonitinho. Ah, ele deve ter assistido essa TV aqui. Foi isso que eu falei. Tá, gente. Ela tava... Ah, bateria, bateria. Isso? É. Meu Deus. Tá cheio de mosquito, Alic. E tem uma coisa escrita no espelho. Ah, já tem aqui a outra. Ai, que fácil. Galera, ela tava descrevendo alguma coisa que aconteceu com uma criança por culpa do catnap, que fez ela dormir e ter pesadelos. Vamos carregar a energia e vai ter o catnap aqui. Bubba! 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 Você é meu personagem falso. Mãe, não é o Bubba, não. É uma placa. Do Bubba? Express here. Eu sou Bubba Bubba, Fante. Ei, eu lembro de você. Da onde? Um elefante sempre se lembra. Chegue mais perto e eu te conto. Chega mais perto o Alic dele. Eu sou Bubba Bubba, Fante. Por que ele tá gritando? Ei, eu lembro de você. Porque elefantes têm uma memória muito boa. Vocês sabiam disso? Tá. O que que é isso? Tem um telefone. É o telefone que apareceu no trailer. Picadinho no chão, lembra? Mas de onde que ele tá? Não dá pra apertar um botão e atender? Chegue mais perto e eu te conto. Eu acho que a gente tem que encontrar o telefone. Parece que eu vi alguma coisa. Ah, Alic, aqueles troços de você tem que apertar um botão e apertar o outro. Tem uma mão descendo aqui. O que? Tinha uma mão aqui. Vocês viram uma mão ali, galera? Aí, ah, se energizou. Sai correndo e aperta lá. Gente, com um olho de tomate. O telefone. Telefone, galera. Alô? Ei, tá me ouvindo? Tô. Você parece bem perdido. Eu não quero que você morra. Então, vou te ajudar. Dá só uma olhada. Fecha esses tubos aí na parte de trás da parede. Pronto? Você tá vendo o tubo? Você pode usar essa bateria pra abrir a porta. Tubos e bateria, Alic. A bateria aqui, ó. Abra a porta. Aê, obrigada, pessoa misteriosa no telefone. Alguém sabe quem é? O que ele falou sobre os canos, sobre bateria? O cano tá aqui, ó. Tenta empurrar a porta agora. Não? Como que você... Ah, menino, fala aí. Ah, não. É do Trigger! Uau! Você fez isso? Eu não. Foi você? Talvez seja onde o Catnap te achou. Eu sei que você tá provavelmente furioso com a Poppy por não te deixar escapar. Mas ela precisa de você. Eu não vou salvar a Poppy. Você é a nossa missão. Juntos, vamos salvar muitas pessoas. O que que tá falando? Quem que tá falando? O que o Sário tá logo adiante? É o lar do Catnap. Um dos Smiling Creators. Costumava ter oito deles, eu acho. Agora só tem ele. O berçário é sua igreja. Seu campo de caça. O que ele quiser que seja. Tá, é melhor você andar logo. Vou manter contato. Ah, só pra constar. Meu nome é Ollie. É um prazer. Quem que é Ollie? Não sei. Parece o cachorro do meu tio. Gente, você viu que a pessoa que tá falando disse que a gente tem que ir no berçário? Que é onde o Catnap mora? Ah, não. A gente vai encontrar o Catnap, gente. É a estação de trem. É a estação de trem, galera. Pera, pera. Você viu a quissimice ali? Toda lambuzada de molho de tomate? Cadê a quissimice? No meio. Ela é gigante aí, ó. Ah. É a quissimice ou é o rogui-rogi? É o rogui-rogi. Tá parecendo meio rosa. É da luz. Ah, faz sentido então, né, gente? E como que a gente passa? Mãe, cadê o berçário? Tá trocado, gente. Cadê o berçário? Eu não sei. Eu acho que deve ter que passar. Aqui. Você está tentando essa porta? Essa é o security. Uou, o FNAF. Você nem olhou as câmeras. Vai que tinha alguma coisa ali. Nossa, mãe, tá muito parecido com o FNAF. Tá muito, né? Tem alguma coisa que a gente pode apertar aqui? Ó, tem cabos de energia. Não tem nada. Tem um troço brilhando ali do lado. Oi, o que? O que? Escova isso. Para com isso, mãe. Sério, gente? Vocês iram piscar? Tá, tô ficando com medo. É horror. Esse é o berçário. Não sei o que é isso, ó lá. Mas tem uma porta no fundo desse corredor com mais uma sala. Espera aí. Espera aí. O que é isso? Pegue a alça e gire o feixe com Q e E. Girar pra quê? O que você tem que fazer? Aponte o feixe para a energia de entrada enquanto você toca a fonte de energia e fogo. O quê? Pegue a alça e gire o feixe com Q e E. Pega a alça. Aponte o feixe para a energia de entrada enquanto você toca a fonte de energia. Aquela é a fonte de energia. Então, você tem que apontar ele pra ir, Alec. Aquela luzinha aponta pra... Aí! Viu? Tá na altura certa. Você tem que apontar a luz nele. Isso! Agora pega lá na energia, entendeu? Deu certo? Não? Ó, mas era isso. E a mãozinha ali serve pra quê? Deu! Eu nem sei como, mas você conseguiu. É que daí eu apertei essa mãozinha e vai aí. Ah, muito bom. Eu não entendi nada. Eu também. Agora abriu a catraca, será? Aqui! Não. Ó, deu certo. Não sei o que aconteceu, mas deu certo, galera. Pera, Alec, você nem viu pra onde você tá entrando. Calma, menino. Tô entrando. Pro entrando. A paz aguarda aqueles que acreditam. Não sei. Acreditam no quê? Eu acredito que tem uma alavanca ali que talvez a gente tenha que puxar. Sabia. Que não servia pra nada. Ah, tem duas alavancas! A gente vai entrar no teleférico. Uou! Ai, meu Deus. Pra onde estamos indo? Pro berçário! Ah, não. É verdade. Eu até tinha esquecido que a gente tava indo pro berçário. Agora a gente tá indo pro berçário. Olá! Eu não sabia. Elliot Ludwig. Elliot Ludwig! Pra onde que a gente tá indo? Pro berçário! Mas olha isso! Uma caverna. A gente vai cair! Ah, não! A gente tá voando. Tá, né? Normal. Meu Deus, gente. Eu tenho medo de alto e grande. Não, mas por que a gente tá voando? É porque é um teleférico. Não é trem. É teleférico. O teleférico vai pelo ar. Pelos cabos de energia. Só que se acabar a energia já era. Ah, aqui, ó. Quase uma montanha. A gente vai entrar no fogo. Na fumaça do catnip. Ah, não. Pelo menos a gente não tá com nenhum buraquinho. Tampem os narizes. Mãe! O quê? Tem um buraco aqui. Vai entrar. Vai entrar. Eu já tô com o nariz trancado. Aqui, aqui. Então vai dar tudo certo. A gente tá entrando no veneno venenoso, venenado. Do catnip. Passou. Agora sim. A gente tá no berçário. A gente entrou no berçário. Cadê o catnip? O berçário. Nosso pequeno orfanato. O berçário. Orfanato. Todos os Smiling Creators. Assim. Gente, que lugar bonito. Pena que é mortífero. A gente não vai sair nunca daqui? É isso mesmo? A gente vai ficar girando, hein? E girou, e girou, e rodou, e rodou, e girou. Ó, vai ter uma descida agora, hein? Vai lá, Alex. Se prepara. Ui! Nem vai, Raul. Achei que eu ia me... Agora vai! Não. Que testreza. Tá, beleza. Chegamos. Isso, salva mesmo. Joga. Por favor. Ah, cadê ele? Já tocou o sino. Sou eu de novo. Não olhe. Aonde que ele tá falando? Porque é legal, né? As crianças viviam aqui. Agora olha como tá. Enfim. Você tá vendo a estátua no centro da sala? Pegue as escadas que vão por baixo dela. Tem um quarto bem legal lá, que liga literalmente o berçário inteiro. Eu posso te dar a chave lá pra baixo. Vai dar a chave? Mas peraí que... É a casa da Rob. Eu quero! Vamos saltar até a lua? Eu quero ir pra lua. Quem mais quer ir pra lua? Rob Scott, quer tentar saltar até a lua comigo? É só isso? Eu sou Rob Rob Scott. Quer tentar saltar até a lua comigo? Somente pessoal autorizado. A gente não consegue entrar aqui? Ah, consegue. Cadê? Eu preciso da chave, Ollie. Uh! O Ollie já te deu, que a gente já tá aqui dentro. Uh! Isso... É o quê? Ah! A chave! A chave! Obrigada, Ollie! Quem quer que você seja. Então você pegou a chave. Agora a pergunta que você deve estar se fazendo é... Onde eu uso ela? Numa porta. Bem. Volte lá fora e você deve achar uma porta. À esquerda do bondinho que você tomou pra vir pra cá. Tá. O bondinho ali em cima, né? Ué, eu tô achando que uma vez o Ollie vai ser do mal. Eu também. Não duvido nada. Sabe que nem a Poppy, né? É. Que ficou conversando com a gente como se ela fosse um anjinho. Traiu a gente pelas costas. O bondinho tem que fazer... Pela esquerda. O bondinho tá na direita, então você tem que ir pra esquerda. Aqui não tem nada. Ah, então talvez seja pelo chão, né? Pelo chão? Ah, pera. Ou a gente desce aqui e daí tem que ir pra esquerda. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Ó, tem patinhos, Alec. Ah, não é aqui. Ai, eu queria subir no patinho. Não dá. Ah, qual que é a graça disso? Gente, que lugar legal. Aham. Tá, ainda procuramos por uma... Ó, Craft Corner. Você pode me ajudar com a minha pintura? Claro que eu posso. Azul? Azul! Tô aqui, pode pegar o cabelo do Alec. Craft. Mas é, ela pega o dela. Ah, mas ela tá pedindo pra gente passar, né? Bubba! O Bubba vai falar que lembra da gente. Eu sou Bubba Bubba, fã. Eu sou Bubba Bubba, fã. Tá bom, eu já sei que você é o Bubba Bubba. Ei, eu lembro de você. Mas onde que a gente tem que ir, mãe? Eu queria... Aqui! Será que é aqui? Podia ter uma placa luminosa de neon, né? Avisando. Entre aqui. Estamos perdidos no berçário. Alec, sabe o que eu acabei de lembrar? O berçário é onde o catnip vive. Então, a gente tem que dar o fora daqui o quanto antes, porque senão isso daqui vai dar ruim. Tô, tchau, tchau. Mãe, olha que partilho fofinho e a gente não foi aqui. É, tá do lado do troço e é uma porta que dá pra entrar. E tem uma placa luminosa. É. É aqui mesmo, gente. A gente é burro demais. Será que é aqui que o catnip vai estar? Ah, eu tenho certeza. É um lugar muito mil, pai. Por que ficou tudo preto? Não sei. Carregando. Alguém acende a luz? O gatinho, gente. Que melzinho gostoso, gatinho. Eu esqueci o nome dele. Opa! Essa é a zona de produção de gás. O coração de todo o sistema maligno do berçário. Todo esse gás que você vê saindo da máquina é feito bem aqui na fábrica. É chamado de fumaça vermelha. Nossa, que óbvio. Tudo pra direita. Nós precisamos fazer a fumaça vermelha ir pra esquerda. É assim que chegamos a ele. A máquina deve ter algum mecanismo de segurança idiota que você vai ter que encarar. Mas você consegue. Eu te ligo quando acabar. Não ia ser tão simples, só apertar um botãozinho, né? Vamos... Ah, bateria, Alec. Certeza, procura bateria em algum lugar aqui nesse lugar, deve ter. Aí. Gente. Uh! Aqui o catnap te estica. Olha o catnap aqui. Ele só tá fazendo. É. Acho que tá estragada a plaquinha do catnap, hein, gente? Tá... Não tô vendo baterias, Alec. Ah, tem mais... Ali! Tá verde! Uh! Eu sou vesga demais. Encaixa verde no verde, né? E agora é só encontrar uma... Você tá achando que você vai jogar e aí ele vai flutuar até lá? Foi, foi, foi. Tem uma sala ali em cima também. Eu só não sei se a gente consegue subir. Dois mil anos depois. Ah! Tá bom, é aqui que a gente tem que ir. Fita, 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 fita. Fita verde! A gente não tem. Aqui, fita! No chão, na sua frente. Fita verde. É do pai. Grab pack, Alec. Comprimento do fio estendido. Rosa! Trocar de mãos é fácil. O protótipo possui jatos de ar pra evitar longas quedas. Mas cuidado com a aterrissagem. Ó, você cair no espinho ali, você já era. Nem todo solo pode ser tocado com segurança. Alec, use o grab pack com cuidado. A gente vai ganhar uma mão rosa, galera. Pressione dois ou role uma. Que bonita essa mão. O que a gente faz com ela? A gente pula ou alguma coisa assim, a gente cai. Gente, conseguimos uma mão nova. Mãe, é muito legal essa mão. Eu amei. Que massa. Galera, tá, foi muito legal. A gente não encontrou a bateria azul, mas isso foi melhor que uma bateria azul. Vamos procurar agora. Tô até ali. Aí, será? Ó, que massa! Que dá um super pulo, galera. Pera, olha aí em cima. Vai que a bateria tá por aqui, né? Agora eu tô querendo que tá em todo lugar, né? Nossa, gente, eu adorei. Ah, já tem outra ali, ó. Super pulo poderoso. Ai, meu Deus, olha o tamanho do pulo. Eita, eita! Tem um super pulo e o Arik conseguiu capotar, gente. Tem que dar um super impulso e pular já lá do outro lado. Errou! Como que você fez isso? Que eu fui ali nesse cano. Uou! Epa! O que é isso? É fumaça misturada com água ou é lava? Não, é fumaça misturada com água. Agora, se a gente cair, a gente vira picadinha e volta do começo. A gente não... Ah, meu Deus, agora eu fiquei com medo. Olha aqui. Você vai derreter no... Gente, pelo amor, cadê a bateria azul? Ah! Ai, que legal! Mas e aí? Não dá pra subir? Pera, não, calma. Vamos pensar. A gente não tá olhando... Ah! Ele agacha! Aê! Ui, cuidado, cuidado. Se você for o pezinho ali, já era. Seu pé dorme. Não vai mais. Então, deve dar pra pular, né? Ó, esse é o... Gente, esse jogo tá muito legal. Uou! Menino! E agora? Pra ir pra lá. Não tem nada pra segurar? Ou é só você pular no cano, talvez? Não, não, não. Tenta pular direto pra lá. Eu acho... Só fazer isso. Pera, olha pra cima. Não tem outro negócio pra puxar? F. F. Pra lá, ó. Eu. Ah, que bom, gente! Que bom! Voltamos aqui no mesmo lugar. Então, de boa. Então, dá pra arriscar, Alec. Tenta pular naquele cano mesmo ali, ó. Aê! Aí, agora você pula... Não, não. Você pula lá, entendeu? Entendeu? É. Galera, esse jogo tá incrível. Eu tô amando, mãe. Melhor do que o 1 e o 2, né? Nossa, eu tô achando muito bem feito, gente. Ó, demorou pra sair, mas... Saiu com aplausos. Eu quero aplausos. Ui-ha! Ah, garoto, isso! Pera! Meu Deus! Você viu? Precisei com tanta pressa, assim. Ah, você viu como é que eu fui? Eu vi. Tá. Será que... Ah, pula em cima e daí você pula essa gra... Ah! Não, calma! Por favor, Alec, dá pra você não morrer mais? Mais ou menos. Pera, pera. Olha ali, mira pra cima da gra... I-ha! Eu sou muito profissional. Ai! Vai, você que entendeu aqueles trocinhos, já faz essa ligação aí, então. Por favor. Tá, eu entendi. O que que é isso no chão? Ai, é um grande. Tadinho. Tadinho dele. Olha, meu parcurso sem parar. Gostou? Gostei, mas eu achei que você ia cair em pedacinho. Liga a energia. Beleza. E agora tem que... Uou! Já deu quase certo. Tem só uma coisinha de errado que é nesse. Eu não tô entendendo. Eu tô entendendo, mas eu não tô entendendo. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Que bom que a sua cabecinha tá funcionando, gente. Estamos aqui, galera, gravando agora. Ah, entendi, entendi, entendi. Ah, eu achei que você já tinha entendido. Bom, agora a gente vai desse lado. Em vez de mirar pra aquela, a gente mira pra esse. Ó, como vai dar certo. Não entende o outro oço. Galerinha, a gente tá gravando aqui, ó. São 10h20 da noite. Só pra poder postar amanhã cedinho pra vocês, ó. Quero todo mundo comentando aí, hein, se vocês gostaram. Olha, mãe, aqui. Yes. E daí ele bate aqui. E aí? Não, filho, eu não bati. É, o pai aqui é bonzão. É isso aí, truta. Gente, eu ouvi o barulhinho. Mas aquela porta não abriu. É, abriu. Ah, eu achei que tu jurava que dava. Dá, ó, dá, dá, dá. Não vai dar. Vai. Ficou tudo branco. Viu? Faleceu. Ah, ó, claro. Ah, agora... Não, pula pelo... Ai, que susto. Beleza. Acho que você tem que fazer a mesma coisa agora. Essa aqui tá desligada. Você vai ter que pegar e... Ai, Memo, já entendi. Não precisa. Pera, mas tem energia ali, ó. Mas não precisa. Tá bom. Quero ver se você entendeu. Ó, a gente pega nesse. Ao invés de mirar pra lá, ó. A gente mira pra lá, ó. Daí a gente vai nesse. A gente... Eu já tô bom naquilo. A gente mira naquele. Assim. Ó. Daí a gente vai nesse. Coloca. Deu. Eu não entendi. Foi nada. Mas você tá muito bom. Falei que eu sou bom? Você é mesmo. Gente, esse negócio de energia é muito mais legal do que daquele primeiro jogo, né? Tava muito difícil. Gente, eu tô ouvindo barulhos? A gente voltou pra aquele lugar. Você não sabia? Eu não. Cuidado com as baratas no chão. Que as baratas te pegam e te comem e te torturam até você morrer. A batata te pega, ela te destrói e te faz tudo de mal. Como assim? Tô entendendo nada. Ah, foi. Galera, tá acontecendo alguma coisa? Não precisou nem encontrar a bateria azul, gente. Nem nada, nem a... Nossa. Online. Tá, a gente passou pro meio. Ah, agora precisa encontrar a azul. E se encontrar a azul, ela vai tudo pra esquerda, entendeu? É. Deixa eu procurar. O Wally que não deixou nem eu jogar, gente. Telefone, telefone. O Wally vai falar alguma coisa. Ah, não. Alguém desligou a força. Ok, eu te mandei outra chave. Está debaixo da estátua. Use pra entrar no lar do acelar. Então depois de entrar, ache o gerador de emergência. Boa sorte. Vai, Alic. Lembra do lar do acelar? O quê? O lar do acelar é lá naquela outra casa. Lá na... Onde? Como que a gente entrou aqui? Porque a gente tem que sair de volta. Cadê a saída? Cadê a saída? Aqui. Ui! Ela entra nos portões. Tá, vamos no lar do acelar que a gente vai... Ué! Não está no lar do acelar, não. Está no malvado do acelar. Aí... Meu Deus! Não estava tudo claro aqui? Ah, porque aí desligaram a energia, né? Tá, precisa encontrar o lar do acelar, Alic. É a casa de todo mundo. Lar do acelar. Meu pai, a gente não tinha visto isso, não. Todo quebrado, tadinho. Meu pai! Que legal! É o poste! É o poste, imagina... Mas antes esse a gente não tinha visto. Nesse também. Será que quebrou tudo agora? Parece que mudou tudo, né? É, é porque... Será que o catnap viu e... Lar do acelar. Não, não é. Ai, o que tem escrito aí? A hora da alegria. Ah, isso não é alegria nada. Não, eu não estou sem... Mãe, mudou tudo. Gente, enquanto a gente estava lá, o cat... Ah, os patinhos mudaram de lugar. Oh, não! As boias! O cat... O catnap apareceu aqui, gente. Enquanto a gente estava lá. Deve ser outro também. Cadê a quicinice? Esse não tinha, era a quicinice. Tem certeza, porque eu não lembro. Tocaram tudo. Não tinha esse bichinho aqui. Alec... Foi-se embora! O trem partiu e largou a gente aqui. Alec, vai na casa Lardo Cilar, Alec. É! Ai, mudou tudo. É uma cena de crime. Chama a minha polícia. Mudou tudo. Mudou tudo. Aqui não é o Lardo Cilar. É, porque isso é mais açúcar. É assim. É o Lardo Cilar. Você acha que é? Os sinhos pendurados aqui. Não, não é. Aqui eu acho que é a casa do conselheiro. A estátua caiu, mãe! Estátua? Isso aí parece um... Do catnip! A estátua do catnip, Alec. E as luzes estão piscando também. Eu acho que é aqui. As luzes estão acesas. Tem alguém aqui? É... Ah, não. Tem alguém aqui? Não, tá... Não, tá trancado. Deve ter alguma porta aberta. Ô, Alec! Oi? Mas se acabou a energia de tudo, como que as luzes estão acesas? Hã? Vamos lá pegar uma chave pra ir no Lardo Cilar. É. Galera, que bizarro. Aí. Cadê o Olie? Onde que está a chave, Olie? Aí! Obrigada! Agora é só descobrir o que tem no Lardo Cilar. Lardo Cilar, lar. Vamos ver? Vamos ver. Abre o... Ô! Ah! É a casa do trailer! É a casa do trailer, não é? Calma. Vai bem... Vai bem... Tô com peixe? Vai bem... Ah! Ah! A almofada do catnab, gente. Vai ter o catnab aqui. Eu tenho certeza. Credo? Pra Deus, que bicho que é? Pra onde que ela tá olhando? Pra esse bicho aqui, ó. Você vai rindo. Fumaça, Alec! A gente não tem máscara! Não, não entra! Vai pro outro lado! Ah, você vai virar picadinho. Alec! É a casa da Poppy! Não! É? Aquela que nós andou, andou sem parar. Não, lá era outra coisa. É! Não, não é possível. Alec! Por que a gente não faleceu com o veneno venenado? E cadê nossas mãos? Não é a casa da Poppy. Meu Deus! Pera, pera! O que que tá escrito no chão? Feliz e divertido... O... 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 Nada? Nada! Suspeito! Você sabe pra onde você tá indo? Sei! Pra casa do Catnap! A gente já está na casa do... An! An! 45 da manhã... Você deu a volta? Reportaram que o corpo de um garotinho foi encontrado na mansão de Elliot Ludwig, como estimado pelo... Ah, não! Ó... Neste momento, aguardamos confirmação oficial da identidade da criança. Encontrada em um quarto do piso superior, em uma mala grande de viagem, oficiais no local... Ela estava dentro de uma mala de viagem? Nossa! Crestos mortais Órgãos e ossos importantes para a estrutura do esqueleto Foram reportados como desaparecidos do corpo É desconhecido até o momento Se essa extração foi de fato a causa da morte Certeza que pegou a criança e arrancou os ossos Pra fazer um experimento Mãe, olha aqui a criança bonitinha Aham Ah, não parece monstros O nariz Rápido, Ale Que esse lugar é gigante A gente precisa encontrar Alguma coisa aqui Meu Deus, tá todo arriscado Meu Deus, tá ficando escuro? É Isso não é bom sinal Ai, que susto Acho que era um fantasma Também Não é por aqui Você tá tentando abrir as portas? Eu tô Não dá Meu pai Esse tá arranhado Aham É outro quadro Ele tá fazendo aniversário Tava, né? Nunca mais Porque ele já deve ter morrido Ai, o Oli Fala, Oli Fala O que você quer, Oli? Você não vai falar não? A gente tem que achar um telefone? Gente, isso é um... Tenho certeza que daqui a pouco vai aparecer o catnap Eu também tô achando, galera Eu também tô achando Cadê? Telefone, tá alto? Tem que ter um telefone Aqui Que telefone velho Não é isso Não vi Não vi Gente, eu fiquei toda arrepiada O catnap É pra gente correr Eu só entendi que é pra gente correr Por que correr? Ele vai vir atrás da gente? Aí você olha pra trás Ele já tá atrás de você Do nada A gente passou por uma parede A gente virou fantasma Ah, a gente deve ter morrido por catnap Catnap? Meu Deus Esses rádio antigo Tá me assustando Imagina eles Não se mova Não Hã? Pera É pra gente se mover ou não é? Eu não entendi se era o rádio Ou se era o Oli falando Eu não sei se você tá indo pro começo Se você tá indo pro fim Se você tá indo pra sua morte Opa! Olha lá pro outro lado Tem um monte de luz O que é que é lá? É um lugar diferente É, mas... É um quarto Tenho certeza Que o catnap vai tá lá Alec! Olha pra trás, Alec! Quem tá tentando sair daqui? Ai, cara Vai, Alec! Não deu pra abrir? Não Oxe! Ah, não era um salão não Era uma parede estragada Quê? Meu pai amado Você caiu da... Quê? Quê? Que que você fez? Eu caí do Paul Playtime? Isso aqui é a Roblox agora? Que dá pra cair E daí cair eternamente? A gente não tá parando Tá ficando cada vez... Ah, não! Tá ficando cada vez mais longe Daqui a gente não é pra ter que ir no vácuo Ué? Estamos no vácuo, gente! Vamos ver se dá pra retomar Esse lugar não é nem um pouco assustador, né? Não é Por que que... Por que que o catnap teve que arranhar a casa inteira? Ah, Alec! Não, percebe? Olha lá Siga em direção a luz Luz é bom, né? É Meu Deus Eu gosto de luz, gente Ah, meu Deus Será que é ele que tá preso ali? Ele não ia tá preso, né? Ele tava fora É alguma criança É Mas ele não deve também bater tão forte Cuidado, tá? Alec, não atravessa... Você viu? O quê? O catnap ele passando Não Ele tá aí? Então Não atravessa nenhuma parede, por favor Culpa ou persegue? Culpa ou persegue? Persegue quem? O catnap? É O catnap que deve estar ali Pera Pera Vai com cuidado Ele te... Ele te caça Você tá dando voltas A gente já foi aí, né? Não Não mesmo? Parece que estamos dando voltas e voltas Ouviu? Não É um lugar diferente Por que que tem tanto ele... O que que é lá na frente? É Por que que você não tá olhando pra frente? Tinha alguma coisa lá Não sei O Alec tá com medo, galera Ele tá evitando o perigo Tem que enfrentar... Ah! 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 Gente, ele é gigante Eu tenho que seguir o perigo Por que que a gente tá seguindo ele mesmo? Alec! No escuro, não No escuro, leva a gente Você viu a cabecinha dele? Não Lá? Ah, por que que eu tô achando que ele vai dar um jump scare na gente? Eu já vou tirar o fone Não! Fica ouvindo, não tem graça Pera Não entra no escuro Que você pode sair do mapa sem querer, lembra? Parece que tá tudo... Tem um elevador ali no fundo Você tá ouvindo? São gritos de crianças? Sim É, super sério É um quarto... Gente, o Huggy... O Huggy... Gente, tem uma fita! Tem uma fita, Alec É um boneco do Huggy Wuggy aqui Ah! Huggy! Eu tô com saudade de você, volta! Bem-vindos ao seu primeiro dia aqui na Playtime Estamos certos de que nos dias que virão Vocês descobrirão que a sua nova família aqui dará tanto amor e apoio Quanto sua própria família Fiquem à vontade para andar pelos corredores Sentem a bagunça pra comer Ou observem nossas crianças brincando e aprendendo com muita alegria Junte-se aos inovadores Muita alegria, hein? Ou junte-se aos conselheiros do berçário Cuja dirigência e cuidado com nossas crianças Ajudarão a moldar um futuro melhor Espere e virá Agora, cada um de vocês tem sua parte nesse futuro Então, se você voltar amanhã sentindo-se infeliz por onde está Ou pelo que fez Não se preocupe, pois seu supervisor está aqui e ficará feliz em te ouvir E... Se voltarem Anos depois Após sentirem o peso na consciência Que desçam a escuridão e a poeira Ah, não! Eles cobram que tudo o que os espera são horrores incontentíveis Não gostam do Huggy Wuggy Eu não quero mais ter ele aqui Não sei o que é pior, gente Huggy Wuggy, Mommy Long Legs O que é tinep Qual vocês acham que é o mais assustador? A gente tem que ficar olhando Ah, não é eu que morro Talvez eles sorriam pra você de uma sombra? Eu não quero que ninguém sorri pra mim, não! Com boca cheia de dente e carne e plástico Não dá mais pra mim, não é eu que o que eles deixaram O mundo que é deles Agora Vai ver eles saírem da TV? Sejam bem-vindos ao lar Bem-vindos ao lar Eu falei! Eu falei! Eu falei! Gente! 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 Eu falei! Eu tava sentindo que ele ia dar uma de poltergeist Meu Deus! Onde a gente tá agora? Ele não comeu a gente? A nossa mão voltou? Aham Acho que sim Galera! Que loucura foi essa? É, eu não entendi nada também Eu achei que a gente ia acabar encontrando o cat Mas isso não parece... A lua! A lua do colar do catnap Ó, tem vários brinquedos Ali que aperta Ô, a máscara! Que horas que a gente vai conseguir uma máscara? Ali que... Eu acho que a gente não devia... A gente tá com a máscara? Tá! A gente conseguiu a máscara? Sim! Do nada? Do nada! Gente! Você viu que tudo que eu tô falando tá acontecendo? Sim! Eu sou vidente Muito misterioso Tu fala aí pra gente ganhar um milhão de dólares Não, sabe o que eu quero? Um milhão de inscritos, galera Vamos ajudar a gente a chegar nesse ano Em um milhão de inscritos, hein? Sim! Se você não se inscreveu Se inscreve aí, por favor Sim, ó Mãe, eu esqueci de todos esses dias De uma coisa que eu quero O quê? Menta de likes Iê! Eu duvido vocês com 50 mil likes aí Ah, a gente consegue, né, galera? É Ó, ó, ó Um milhão de inscritos e 50 mil likes! Aí sim, hein? Pera Que que... Ó Gente, eu não acredito que a gente tá de máscara Eu queria um espelho Não tem um espelho aqui pra gente se olhar, não? É, não tem Mãe, tem um kart! Quê? Tem um kart aí Você... Ah, virou Mário agora? Mãe, a gente vai ter que escapar Quebrar essas coisas com o kart Tem um bonequinho Eu acho que isso é um brinquedo Ah, Alec Oi Eu não sei como você veio parar aqui Eu sei Só que... Não tem saída Por causa daquele buraco ali Ah, será que dá pra gente subir de volta? Não Alguém, por favor Pô, mas você viu o Rugwug? A cara do Rugwug ali? Não tem cara de Rugwug, não Vê o meio da Federal Mãe, tem uma ancorinha aqui, ó Dá pra pegar Ele... Ah, ele é de... Da corda? Ah Ah, tá funcionando! Ah, tá funcionando! Não! Eu gostei desse carrinho É mais legal que Hot Wheels Ah, não! Cadê? Não dá pra passar Então a gente quebrou à toa? Como assim? A gente quebrou à toa? Pera, tem alguma coisa ali Tem uma torneira Dá pra desligar essa torneira? Tá pegando fogo! Que fogo! Olha pro carrinho! O carrinho? Você viu que tá pegando fogo? Tá pegando fogo, bicho! Dá pra puxar de novo a corda? Não Usa a mãozinha roxa Eu vi uma mão ali em cima Não, não era uma mão Não era fios Não dá mesmo pra pular aqui? Ah! Ah! A máscara tá ali! Gente, ajuda Você tirou a máscara Você vai falecer! Socorro! Aqui tem um botão! Ah! Um botão pra você pular Pular pra onde? Ah, pra cima! Como que... Weeha! Ui! A gente tá numa lavanderia, Ale Que... Quer lavar sua roupa? Já tá meio fedida Meu Deus Essa foto parece mais recente Que bicho é aquele? Eu tenho que ir lá Ah, Lick Eu acho que a gente pode tirar a máscara agora Porque eu tô ficando sem ar É melhor poupar ela Pra quando tem fumar massa O que que tem do nosso lado? Ah, Lick Isso é um espelho? Ou é uma... Ah, não Não é um espelho, né? É É uma janela Ah Eu queria um espelho Pra ver a gente de máscara Que legal Isso que bicho é esse? Aqui não dá pra entrar? Ah, tem como sim Aqui tem uma portinha Pera Vai devagar Você não olha em volta Vai que vem Tem um monstro gigante Aqui era a sala que a gente tava Mommy Long Legs Tem vários cabos de energia aqui Tá, mas... Mas não é nessa sala que entra A Mommy Long Legs estragou Porque ela foi de F Essa tem mais uma porta Que é do lado Será que dá? Não? Você viu que tem um monte de cabo? Onde que esses cabos estão indo? Terry O Daddy Long Legs Ele nunca apareceu, né? É Ah Mais Mãozinha Mãozinha Ali pela janela Não dá pra mandar mãozinha? Que pena Tem outra porta aqui, Alec Ó Ah tá, aqui a gente já foi, né? Não é Tem roupa sangue Isso é tudo troço Não precisa Não precisa? É Olha aqui, gente Mãe Que? Essa porta não tava assim Atrás de você Qual? Essa? É Claro que tava Não tava Gente, vocês viram que tava Olha aqui Tem um livro que não dá pra pegar Ei Mas acho que dá pra puxar assim Não dá Por que que essa porta tá trancada, galera? E por que que aqui eu não Olha aqui Tem três andares nessa casa No, no, no vídeo lá Que horror No vídeo do trailer Não parecia que era tão grande assim, né? Era, parecia assim O que que temos aqui, gente? Uma sala misteriosa Com mais criancinhas Tem muitas que Eu tenho certeza Elas são muito bonitinhas Só pra ser mortas Todas elas já foram de F, Alec Aqui você tá barrado E não pode abrir Aqui tá barrado Ai, meu Deus, galera Calma, eu tô com medo Onde que... Oh, me solta a minha mão Alguém segurou a minha mão ali Você viu, né? Mãe, abre essa porta Ai, mas eu tô com medo Ai Agacha E a Tinep Onde você tá indo Que a Tinep Aqui Devorar a gente, né? Não, não foi aqui, não? Olha, tem desenhos na parede Ah, eu tô indo aqui Era a sala que a gente tava É, mas eu quero... A gente deu uma volta Eu quero ter um jumpscare Do jumpscare Bateria Não dá pra pôr a bateria? Não dá, não dá nem pra pegar a bateria Olha lá, pra cima E tem algo escrito na parede Medonho, macabro Não dá pra ler Por que você voltou? Não dá Por que você voltou, Alic? Ah, a caminha... Uh, a caminha deles, galera Não dá É porque você não tá com a mão verde Ah, é, deu Ih, meu Deus Olha essas... Mas eu quero ver o Catnep, eu amo Olha essas portas trancadas desse jeito Catnep, você tá onde? Eu nunca vi alguém Querer ir aonde o Catnep tá, galera Quero muito só ver o Catnep Tem uns negócios roxos ali daquele lado Olha ali, o que que é? A gente já foi pro Jocada Você que fechou a porta? É, eu Você tem certeza que foi você? Tenho Eu acho que só resta por as baterias Que daí eu acho que talvez ele aparece É, tá bom Olha os mercinhos Olha Tem uma portinha ali do ladinho Será que ela abre? Você viu? Não Uma bateria Ui, que susto Mas a mão não parece do Catnep? Parece mesmo Vamos, põe a bateria no lugar da bateria Isso se você se lembra do lugar da bateria Ah, aqui Eu acho que a nu que tá aceso Que tem que pôr Ah, a gente já tem duas aqui Ali que coloca um Manda esse aí E agora eu pego o outro Aqui que a gente vai ligar Cadê o outro? A gente ligou um galo? Aperta o botão Vai acender as luzes Ou não Não Abriu uma porta misteriosa Com uma escada mais misteriosa ainda Que legal Ele tá aqui, ó A gente vai subir pro segundo andar da casa Você está preparado? Vai Ah, carrinho pra destruir Meu pai Isso foi radical A gente tá fazendo um caos aqui Já tava todo detonado, né? Pelo Catnep Então Falando nisso Fica de olho Porque ele tá aqui Ele tá olhando Vigiando a gente A cada passo que a gente dá É o Hug Bear Bear Hug Não dá pra abrir? Ah, não dá, é Que pena Tenta abrir as outras Vê se alguma dá Nenhuma Alguma dá Alguma dá Aqui, quarto Aqui foi onde a gente estava, né? Mas olha Ali tem como Por que que tá tocando essa música bizarra? Ui Eu quero entrar nesse quarto aqui Não dá Tem cama pra você dormir Eu tô com sono mesmo, gente Porque agora já é E também deve ser um pesadelo 11 horas, gente Ai, então Tchau Pera, pera Não, tchau não Vamos ver aqui Só vamos ver o que que tem aqui A gente não pode subir nas camas, não? Mãe O que? O que é o Catnep? Onde? Ele passa Mãe Ele passa Correndo assim Você tá falando Sério? Eu tô Ele passa Correndo Vocês viram o que é Aqui, ó O portinho Eu sou o Pic Pig Vamos comer Exatamente Eu quero comer Felicinha Você gosta de carne da saco? Frango Frango grelhadinho Elefante tostado Elefante tostado Você tá querendo comer, ô buba? Com licosas colado? Que fominha Oi, senhor Eu sou o Pic Pig Gente, ele quer comer os bichos, galera Isso não é legal Eu que não quero ver É É É É É O que que tem aqui? Mas, ah, o quarto Tá bom Tem botão, Alec É Tem botão Mãe O que? Esse é o do verde Ah, vai ter que levar ele pra algum lugar Onde será que a gente tem que pôr essa mãozinha, Alec? Não sei Acho melhor a gente descobrir No próximo episódio de Pop Playtime 3, galera Então, gente Se vocês gostaram desse vídeo Se inscreve aí no canal E ativa o sininho Deixa o like, hein Pra gente voltar aqui E deixa seu nome Pra no próximo episódio Ter seu nome aqui na plaquinha, hein E tchau Fui Vocês já não até podem dormir Só que não botem lá Pelo pouquinho Tchau 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 Tchau